Fala galera, começando mais um vídeo aqui do canal e o vídeo dessa semana é sobre as regras de futebol que foram modificadas pela FIFA. Algumas já estão em vigor e outras ainda vão começar em alguns campeonatos como a Copa do Brasil, por exemplo. Você sabe o que mudou? Hoje eu vou trazer um pouquinho das principais mudanças nas regras do futebol. Houveram 58 modificações nas regras da FIFA, algumas totalmente relevantes e outras que realmente poderão fazer diferença nos jogos de futebol. E se você está por fora do que está rolando, eu fiz um resumo das principais mudanças que vão acontecer. Obviamente eu não vou passar aqui dois dias falando de todas as mudanças, mas eu separei algumas que eu achei interessante destacar no vídeo de hoje. Uma das mudanças é quando alguém, extra-campo de jogo, um massagista ou então técnico, alguém da comissão técnica, entra no campo na hora do jogo. Se essa pessoa impedir o gol, agora será dado o pênalti para a equipe adversária. Olha por exemplo esse lance do Tupi, que eu já mostrei até aqui no canal, no vídeo de invasões de campo. O que aconteceu? O massagista entrou na frente do gol e impediu o gol da equipe adversária. O que aconteceu? Nada. Agora a regra foi modificada e seria dado o pênalti para o time adversário. Uma outra mudança é que agora o juiz pode expulsar o jogador antes mesmo da bola rolar. Isso mesmo. Pode ser que haja alguma confusão, alguma bagunça ali no vestiário, antes da galera entrar no campo. E o juiz tem o direito de expulsar o jogador a partir do momento que ele faz o reconhecimento do gramado. Mais uma regra interessante que foi mudada pela FIFA em relação ao... Mais uma regra interessante que foi mudada pela FIFA é em relação ao atendimento médico ao jogador. Mas o que mudou? O cara levou uma falta que foi para cartão amarelo ou vermelho para o time adversário. Vamos supor que ele esteja precisando receber um atendimento médico. Ele não vai mais precisar sair do campo para ser atendido. Agora ele vai ser atendido no gramado e a galera vai ter que esperar por ele. Uma outra regra bacana é que agora na batida de meio de campo para começar o jogo, a bola pode ser rolada para qualquer lugar. Não tem mais a obrigação daquela batida para frente. Então vai ser muito comum você ver um jogador tocando direto para trás e só um jogador na bola no começo da partida. Uma regra que eu achei bem chatinha a FIFA impor é em relação a paradinha no pênalti. Que eu também já gravei um vídeo sobre isso. Paradinha é uma coisa muito legal. O cara vai bater, dá uma paradinha, mata o goleiro. Mas agora vai ter limite. Quando o cara faz a finta, olha o que acontece. O gol não vai ser validado e mais do que isso, ele vai perder a cobrança e vai tomar cartão amarelo. Acredite. Uma outra regra que foi modificada diz respeito à passagem do jogador por fora do campo. Olha por exemplo esse lance do Robinho para entender melhor. O cara estava jogando pelo Santos e ele foi dar uma corridinha por fora do gramado para escapar do marcador e foi derrubado. O juiz deu o pênalti. Na época a decisão foi errada, apesar do pênalti ter sido validado. Hoje o juiz tem o direito de dar o pênalti para a equipe que sofrer esse tipo de intervenção. Então, mesmo que ele seja fora do campo, vai ser aplicado o tiro livre direto na marca mais próxima, no caso ali perto da grande área, seria a penalidade. Uma outra mudança em relação a comemorações de gol. Sabe aquela provocada na torcida adversária ou então aquela vibração como Ronaldo com a galera no alambrado? Não vai mais ser permitido. Agora o jogador tem que comemorar o gol com a galera do seu time. Não pode mais ir lá na torcida. No entanto, não tem nenhuma restrição. Isso é só um aconselhamento da FIFA. O jogador não necessariamente seria expulso caso fosse tirar aquela onda para a torcida adversária. E uma outra regra interessante e no mínimo curiosa diz respeito a ofensas ao árbitro. Ah, seu juiz, ladrão, safado, foi falado para o nosso time e tu não deu uma atrás e agora dá para ele, ladrão, safado, vai para a cadeia. Quando o jogador ofender o juiz, será marcado tiro livre direto e o jogador levará cartão amarelo. Mas, por exemplo, o tiro livre direto vai ser batido de onde foi feita a ofensa. Olha que maluco. Se o jogador xingar o juiz, por exemplo, dentro da área dele vai ser pênalti para o time adversário. E uma última regra que eu achei interessante destacar aqui é a quarta substituição caso a partida vá para a prorrogação. E com certeza vai dar um ânimo e um gás a mais nos times, essa quarta substituição eu achei muito interessante. Eu espero ter ajudado a você compreender um pouquinho dessas 58 mudanças que foram impostas pela FIFA. Você gostou das mudanças da FIFA? Comenta aqui embaixo o que você achou mais bacana. Domingo agora tem um vídeo especial sobre o dia dos namorados. Fica ligado aqui no Cavalário Esporte Clube, não esquece de se inscrever e até lá. Tchau!